Olá, nobríssimos! Boa noite! São exatamente 20 horas na capital baiana e não posso dizer em todo o mundo, nem em todo o Brasil existem fusos horários em outros lugares, mas em Salvador são 20 horas estamos dando início a mais uma edição, já são 11 programas esta é a 11ª edição do Bate-Papo na Rede e hoje é a 3ª edição para relaxar, para curtir música de qualidade a primeira musical foi com o Vailson Forró, música nordestina depois tivemos o MPB com o Alexandre e Diego Moreno hoje é com o nosso querido sargento Carlos Lima que vai trazer música de qualidade e também trazer suas histórias que se confundem com a história da corporação afinal de contas, são mais de 30 anos vestindo a farda da briosa polícia militar brasileira e depois de um tempo na área ele passou a também utilizar a sua voz para honrar esta farda um grande abraço, Aladio e Mariana, força e honra grande abraço, Ricardinho, a galera que já está chegando daqui a pouquinho, nosso querido Carlos Lima vai estar conosco Conrado, grande abraço meu irmão para iniciarmos esta live lembrando que esta é a 11ª edição nós começamos falando sobre o luto com o psicólogo Edmilson Nascimento você pode conferir lá no Youtube Jornalizando por Ednei Dantas ou aqui no Instagram é mais difícil de achar porque tem muita foto mas lá no Youtube se acha mais fácil depois tivemos nosso querido Vailson com música em seguida tivemos a queridíssima Maria Helena Moura fisioterapeuta falando sobre autocuidado confira esta entrevista lá gravada depois nós conversamos sobre viagens com a querida Vail, Verônica Mendonça que inclusive fez aniversário ontem parabéns minha querida e está postando na sua página imagens lindíssimas sobre Giriguacuara em Fortaleza que ela está visitando e dando dicas lindíssimas que eu já estou morrendo de vontade de conhecer Giriguacuara acesse lá o Instagram de Verônica véu agentes de viagens um abraço aí para os irmãos da pousada Ilha dos Frades Givaldo de Jesus Jolenbert grande abraço Maria Hora minha sogra seja bem vinda Carlos Lima Carlos Lima ainda não chegou nosso querido sargento nós tivemos também uma live com a PPM trazendo informações para a tropa para os militares estaduais tivemos live com o nutricionista Cláudio Cunha importantíssima live sobre nutrição e outros temas Outubro Rosa foi contemplado com o querido médico João Lucas Tivemos live também vamos lá sobre suicídio um tema muito importante para ajudarmos ao próximo a tentar observar os riscos ao nosso redor para tentar ajudar você também tem essa live lá disponível no Jornalizando por Ednei Dantas no Youtube e você pode conferir a live sobre suicídio entre outras tantas lives que eu não estou nem lembrado aqui agora mas minha produção daqui a pouco vai me dizer um abraço Rosi Maidia sempre presente nas nossas lives meu querido amigo Washington Silva Oliveira esperando Carlos Lima viu hoje nossa live é com o sargento cantor a voz de ouro o gogó de ouro da polícia militar da Bahia um dos maiores cantores militares do Brasil que saia do mundo Ieda Andréia Ieda seja bem-vinda minha querida boa noite e daqui a pouquinho o nosso Vasconcelo Ionara Vasconcelos seja bem-vinda deixa eu enquanto isso falar aqui com a galera Ronda Maria da Penha seja bem-vinda minha querida Lauro Diamantino Givaldo Bela Falcão Nai Silva Taylon Souza e os outros eu já falei Cadê Carlos Lima e você poderá participar né claro que o Carlos é não vai poder talvez cantar todas as músicas pedidas mas que você que conhece o repertório dele pode pedir as suas preferidas e pedir também outras músicas que entrarão ele tentará cantar a de Valença Ingrid Souza parece que ele chegou aqui vamos ver aqui não a solicitação aqui é de a de Valença ainda no aguardo do sargento Carlos Lima boa noite Maria Hora e é isso aí o sargento Carlos Lima que é de Juazeiro né ingressou na corporação no quinto batalhão formou lá na na cidade no batalhão naquele batalhão antigo né que os antigos os antigões falam muito né Mangabeira e depois veio pra Salvador iniciou na música já antes da corporação é cantando na igreja católica de Juazeiro e ele é duplamente juazeirense né porque segundo ele ele além de Juazeiro da Bahia ele viveu a infância em Juazeiro do Norte que fica no sul do Ceará Jack Mel seja bem vindo estamos aqui no aguardo Vitor Brandão boa noite senhores que tem fala que tem dentro dos anjos Viviane Gomes Eli Petrin Alessandra Valencia será que o carlinho está tendo alguma dificuldade a produção está tentando contato com ele aqui por telefone para que nós possamos começar a nossa live enquanto isso vamos recepcionando aqui o pessoal Gisélia Santana Victor Brandão boa noite quem está falando é o portou cadê meu amigo Limão pronto já conseguimos aqui contato com Carlos Lima ele deve estar tendo alguma dificuldade lá mas já está adentrando sou policial civil de Salvador Lima é topíssimo olá Viviane colega né somos policiais militares policiais civis somos meus colegas Deus abençoe sua vida e proteja sempre Denise Codecon Josiane Kaique vamos aguardando aí o Carlos Lima está chegando enquanto isso eu vou fazendo aqui a meia sola fazendo sala para vocês enquanto olha ele aí Lima cantor seis esses seis eu não sei vou até perguntar para ele o que significa esses seis mas ele entrou vamos chamá-lo aqui na quente capital baiana mesmo a noite fazendo um calor danado olha ele chegando olha ele chegando ah cheguei aleluia eu já estava achando eu já estava achando que eu ia ter que começar a cantar aqui a internet ela ousada a ilha dos frares está dizendo aqui me chamo Anderson estudei no CPM um abraço Anderson meu querido seja muito bem-vindo essa é a décima primeira edição do bate-papo na rede e nós temos a honra de conversar com você é uma figuraça desde que eu te conheci eu admiro muito tanto pelo profissionalismo tanto pela voz quanto pela pessoa que você é Sargento Carlos Lima eu gostaria que antes de você se apresentar claro que todo mundo já te conhece é uma figura uma personalidade da Polícia Militar da Bahia em todo o Brasil mas eu queria que antes de mais tudo você desce um tostão da sua voz para a galera que já chegou e está aí só no seu aguardo qual é a primeira música de hoje depois a gente conversa sem mais delongas é me escuta bem perfeitamente porque aqui está está chegando ela não nos ajuda né mas enfim se a internet não ajuda Deus ajuda eu vou fazer uma música que muito é um cara de Alagoas ele é novo no cenário musical vamos lá imagino é das Alagoas solta o som DJ sargento Carlos Lima ao vivo no bate-papo na rede é a internet que não nos ajuda mas está chegando imagina imagina meu bem querer é segredo é sagrado está sacramentado em meu coração meu bem querer tenho que de pecado acariciado pela emoção meu bem querer meu encanto estou sofrendo tanto amor e o que eu sofri para mim que estou jurado pra morrer de amor é com tantinhas capo de rede é inovar é preciso meu bem querer é segredo é sagrado está sacramentado em meu coração meu bem querer tenho que de pecado acariciado pela emoção pela emoção meu bem querer meu encanto estou sofrendo tanto amor e o que eu sofrer para mim que estou jurado pra morrer de amor de amor não se morre de amor se vive se vive de amor ok cobríssimo por que que você escolheu meu bem querer para iniciar esta canção sofrendo de amor a gente sabe que você não está mais graças a Deus meu bem querer é uma música muito emblemática na carreira do Japão e ela é homenagem aos casais apaixonados e essa música eu dedico a minha esposa Janice e também aos casais recém-casados é recém-casados eu digo assim de um ano pra cá dois anos pra cá é é isso aí é é o amor né valeu nobríssimo a Pimenta Farane nossa colega lá do Comando Geral está mandando o sargento maravilhoso a Di Valença solte essa voz pra cantar e encantar atores olha o que ele sempre faz Wagner PMBA esse sargento canta muito parabéns Washington Silva Oliveira nosso querido colega policial e jornalista maravilhosa voz e Edandrea show a Di Valença ainda diz linda voz canta e encanta Washington dupla imbatível e Laís esses dois que admiro muito e que conheci na Câmara muito obrigado um beijo pra você Laís também te admiro muito felicidade meu nobre vamos começando essa edição nós vamos intercalar algumas músicas então você que quer fazer alguma pergunta ao nosso sargento Carlos Lima você pode encaminhar aí sua pergunta se você quer pedir alguma música peça se tiver aí ao alcance né um playback preparado do nosso querido ele vai cantar pra você mas nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte em que ano você ingressou na corporação na Polícia Militar da Bahia com quantos anos meu nobre dia 26 de setembro de 1988 eu tinha 22 anos 22 anos como era a realidade da PM e da Bahia na época o cenário era totalmente diferente o cenário político tanto nacional como mundial as demandas existiam mas as demandas eram reprimidas ou seja eram atendidas né por incrível que pareça as necessidades nós nós vivíamos bem éramos felizes e eu sabia mas veio o advento da tecnologia sim pra melhorar com certeza direitos né direitos adquiridos ao longo do tempo e que nós hoje estamos quem entra hoje tá no cenário maravilhoso mas nós eu eu sentei praça fazendo assim uma pegando uma carona na oração eu cortava a capinha para os cavalos hoje o cavalo é ração é ração é então foi muito melhor era muito braçal serviço da polícia muito braçal certo na nossa conversa você me disse que na verdade eu já sabia que você é juazeirense mas você me disse uma novidade que você é duplamente juazeirense além disso você conte pra gente como foi esse seu início na música da onde foi que surgiu essa vocação é enfim então a minha mãe ela era do Ceará e nós temos famílias Ceará Alagoas e ela cantava pra gente eu tenho um tio que canta que a gente mandava até um abraço pra ele um abraço meu tio lá em Juazeiro e eu nasci em Juazeiro da Bahia em 20 não em 6 de abril de 1967 no século passado e me criei em Juazeiro do Norte do Ceará a minha infância foi dividida em Juazeiro do Norte do Ceará e em Juazeiro da Bahia que na verdade Juazeiro do Norte do Ceará é o Sul do Ceará e o Juazeiro aqui é o Norte mais um do Norte é o Norte isso Carlos quem era o comandante da Polícia Militar na época quando você fez o concurso quando eu entrei era o Mesquita Coronel Mesquita Coronel Mesquita você fez o concurso aí pra Juazeiro mesmo ou foi pra aqui da Salvador não na época não tinha só tinha em Salvador concursos CEPAPS núcleos só tinha Juazeiro e Feira você fez em Governo do Magabeira desculpa Salvador e Feira o GR foi em Governo do Magabeira o meu GR foi dividido no quinto que hoje é a fila militar do CAB é isso do CAB é antigo Dau antigo Dau no décimo sexto que era ali por ali Jacundialá por ali Costa Azul e no Cefapão Pedra do Cavalo lá em Governo do Magabeira maravilha vamos de mais uma música o que você tem pra gente aí a Rosi Maidia fala aqui você canta e encanta ela tem cantada sobre isso muito obrigado vamos de vamos de NETKING CO foi na fórum quando eu falo Amém. 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 E a vida vai seguindo. E nesse índere, eu mando beijos para a Olga, para a Olivia, para as minhas filhas. Mando um fetoso abraço para o nosso coral, da polícia britânica. Um abraço para a mãe das minhas filhas. E o momento que eu posso sentir você, você sentir que você, é quando eu fallo em amado com você. É do filme Bonequinha de Luxo, de 1950, apenas. Que maravilha. Que maravilha, nobríssimo. Agora me conte um pouco, vamos passear um pouquinho pela sua trajetória na polícia militar. Você já disse aí que foi da cavalaria. Depois da cavalaria. Banda de música, Maestra Wanderlei, na vila. Pronto, então, você foi da cavalaria. Você até chegou a me dizer isso. Você cantava bastante na guarda, na sua atividade na cavalaria. E tentava ir para a banda de música e não conseguia. E até que você conseguiu essa bênção para todos nós. Diga aí como foi essa história. Rapaz, você sabe a diferença. É uma fonte inesgotável. É que deixava essa fonte. Enfim, como toda unidade operacional, é muito complicado você sair. Porque você, ali, policialmente especializado. Você tem um treinamento e tem que se adaptar, principalmente a própria hipomóvel. E eu sempre queria sair. Ia para... Sair não. Eu queria expandir. E eu tinha um sonho de ir para a banda de música. E um certo coronel, grande amigo, José Gracindo, da França Peixinho. Só o primeiro nome dele. Só a primeira letra. Grande amigo, um abraço. Ele disse, olha, vai ter um aniversário do coronel Jorge. Coronel Santana, que é o comandante geral. Você não quer cantar na missa? Ô, amigo, por favor. Como é que você vai dar um doce a uma criança e impedir que a gente mande um pote de doce? Eu disse, quero, sim. Aí, todo mundo chorou. Chorou, deu certo. Então, foi... Procurou um papel, não tinha? Pega um guardanapo aí. E o coronel Dutra, o seu comandante. Dizia, ô, Dutra, anota esses dados aí. Quando eu cheguei no outro dia, na entrada, meu amigo foi assim, 24 horas. Pra apresentar e tal. Ah, comandante. Rapaz, você vai nos deixar? 14 anos aqui. Deixo amigos. Sempre queria visitar. Esquantar, né? E aí, fui pra banda. Pra banda de música. Fiz grandes amigos, né? Conheci o meu amigo, o maestro, o tenente Josué. O então, o sargento Jodoro. E aí, éramos uma sessão da banda. Se tinha que cantar o hino nacional com 20 homens, manda Josué Lima aqui. Um toca, outro canta. E tinha o Heiner também. E foram que anos só chegaram na banda? Eu fui pra banda em 2 mil... Não, 90 e... Não, eu fui pra banda em 2004. 2004. Isso. Ó, o... Temos aqui uma participação. O Anderson, né? Que eu acho que é... Vou usar da Ilha dos Frários. Ele tá pedindo pra tirar um pouco o efeito da voz. Ele tá dando um eco. Que tá atrapalhando um pouquinho. Vê aí se é isso mesmo. Aí ele mesmo diz... Categoria em sargento. E o presidente da Associação de Fotógrafos, Repórteres de Fotógrafos e Cinegrafista da Bahia. Ele colocou aqui. Muito bom. Manda um abraço também pra Marijane. Mano Faustino. Mano Faustino. Leiliane Gissone. Amo. Fé em Deus. Samuel Neres. Zaiudes Gomes. Nossa querida Zai. A Ilana Soares. E de Nova Cruz, minha prima querida. Vamos de música. Isso para todos. Vamos tirar um pouco desse efeito? Vamos lá. É rapidinho. Então, enquanto o nosso querido sargento Carlos Lima tira o efeito, vocês estão conosco no bate-papo da rede. Muito obrigado aí, querida Estela. Bate-papo na rede em sua décima primeira edição. Em 1994. Saudade demais. Está dizendo ali nosso querido Anderson. E aí? Vamos de uma... Melhorou? Melhorou, melhorou. Para mim aqui, melhorou. Pronto. Vamos de uma música muito bonita. Eu gosto, não? Eu gosto. É de Billy Joel. Essa música é dos anos 80. Você já ouviu? Vamos lá. Vai lá. Don't go, Shandy. Don't try and please me. You never let me do before. Don't imagine. You were the family love. You never let me see you anymore. I, you, leave you. In time of throw. You never go, have count the spot. I talk to good times. I'm thinking just the way you want. Yes, I'm only good. Don't go, try and eat some fashion. You change the color of your hair. Tchau. 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 Pois é. Muito bem. Maravilha. Sargento, nessa sua trajetória pela corporação, você deve ter realmente passado por várias situações pitorescas. Conte para a gente uma delas. Eu já corri fardado. Já o quê? Já corri fardado com arma na mão. Mas de medo. De medo. De medo. Seguinte. Eu estava com arma na cintura. Eu caí do cavalo, literalmente falando, e tirado no serviço, não vai ter. E eu tinha um cachorro bravo. E aí, eu fizemos uma, fomos chamados, que tinha um cachorro que era não avançado no povo. Eu disse, pô, vou botar o cavalo. Tangei com o cavalo. Meu amigo, o cavalo empinou, eu caí. E eu naria com aquela... O cachorro, o Robensinho. E o cachorro, atrás, ele latindo, ele latindo, ele pega, 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 e segura, e todo mundo dando risada. E foi uma coisa assim, ilusitada. Eu disse, é risada, pode estar risada aí. Aí, eu fiz o meu cavalinho, tudo cheio de areia, e fui embora. Rapaz, essa é a primeira vez que eu vejo alguém dizer que o cachorro atacou a polícia, porque o ditado é que cachorro, maluco, bêbado, é quem gosta de polícia. Mas acho que ele ficou, também, acho que ele ficou assustado. Acho que ele ficou assustado com o cavalo. E aí, meu amigo, sobrou pra mim. Aí, é, não pude fazer nada, só correr mesmo. Mas, enfim, entre mortos e felizes, salvaram-se todos. Teve uma situação também que você já comentou comigo, que foi sobre o, eu acho que era o presidente de Uganda, Uganda? De Angola. De Angola? Era o José Eduardo dos Santos, que nós mandaram uma fita, cassete, acho que foi a última, não existe mais. E aí, o capitão Aníbal Alves, na época, um abraço, e ele disse, Lima, como é que a gente vai fazer aqui? Porque não tem tempo pra ensaiar. Você leva pra casa, vai escutando a banda e vai cantando em cima da, dos instrumentos, do instrumental da banda. Já que o hino é a letra, né, português. E, dito e feito, quando chegou no dia, ensaiou, ele ensaia. porque a demanda era muita. E aí, não tinha como ensaiar. E aí, eu digo, bom, é aqui, é hoje. E aí, só que pra minha surpresa e do maestro, ninguém se via. A banda estava lá em cima e eu baixo. E aí, como é que faz? Aí, você vai ter um intuito. Quando ele subiu, ele disse, olha, lá de cima ele ligou, ele me falou, quando eu levantar o braço, quando eu desci, você vai. Pronto. Sucesso. Macro. Muito bonito. Foi incrível mesmo. Foi muito interessante. O bom é que o doutor não dá certo, né? Sim, sim, sim. Certeza. A competência tem dessas coisas. A Ruzi Maidi disse aqui, excelente, linda música. O nosso querido, da Pousada da Ilha dos Frades, disse, rapaz, Sargento Carlos Lima, afinadíssimo. Sol, som de muita qualidade, bom repertório, parabéns. Nosso querido Augusto, que é da nossa PPM, que também é fotógrafo. Boa noite, Dantinha, e Sargento Carlos Lima. Mandando um abraço também pra Silva Fernandes, Sil, vai, Ailson disse, cheguei, estou na área, seja bem-vindo. Burilo, Alex Leco, Pathy Santos, minha querida Patrícia, e o Centro Maria Felipa também está conosco. Lembrando que você que está entrando já no meio da live, você depois pode conferir na íntegra no nosso YouTube, jornalizando por Ednei Dantas, ou aqui mesmo, no Instagram, vai estar gravada a live com o Sargento Carlos Lima, que vai cantar mais um pra gente agora. Perfeitamente. Vamos no meio lá do Espírito Santo. Ele é novo. Vamos lá. Novinho, né? Bate papo na rede, décima primeira edição, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer com o ecrante o meu amor por você. E dá uma nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. nem mesmo o céu nem as estrelas nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu nem mais bonito. me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo como é grande o meu amor por você. que maravilha são muitas emoções muitas tem vontade de dormir na rede tem que balançar a rede nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo como é grande o meu por você mas como é grande o meu por você aqui que maravilha Sargento Carlos Lima rapaz é uma tortura pra mim essas lives musicais foi com Vailson foi com Alexandre tá sendo contigo porque dá uma vontade de fazer a segunda voz e não dá pra fazer porque fica um delay fica delay não encaixa não quem tá ouvindo lá fica ouvindo o senhor de uma parte e eu na outra aí não combina é impressionante isso mas a qualidade tá muito boa deixa eu mandar um abraço aqui pra galera o Cauã Barbosa é Helenice a voz uma outra voz maravilhosa da nossa corporação sim uma das vozes femininas mais lindas que eu conheço Helenice tá mandando aqui dois amigos queridos boa noite um beijo Helenice Silva Janice Fernandes tá pedindo pra você cantar relógio se der aí se der aí para aí se não der pra colocar playback você pode fazer a capela também que é aquele negócio até uma curiosidade eu cantei na videoconferência da igreja no domingo pela manhã e aí eu fui pego de surpresa né tava assistindo tantas cantam a música aí eu cantei pensando que o playback tava tocando mas tava só no meu fone sim aí de noite o pastor disse oi eu ouvi como se estivesse com o playback aí ele disse oi quando você canta bem parece que tá cantando com o playback então eu tenho certeza que você cantando uma capela vai parecer que tem um playback não é e o incrível é isso eu cantava eu cantava a capela e nos dá uma grande segurança sabia é você não fica dependendo de é interessante você cantar com acompanhamento mas se não tem vai tu mesmo tranquilo e agora sargento essa sua vocação musical né ela foi você já falou como você cantava na igreja católica e tal mas assim pra até quem tem interesse em se aprofundar na música é é apenas dom ou houve um um curso técnico conte um pouco aí sobre suas experiências musicais no sentido do aprendizado olha você muitas vezes a gente nasce com uma missão né um declínio pra alguma profissão pra alguma arte pra ocupar alguma coisa pra ser útil tem pessoas que dizem ah não consigo cantar minha voz é da quara rachada não não existe a voz mais bela do mundo não existe não existe a música mais bela não existe não existe você pode educar a voz para o canto não tem problema você quer ver um exemplo toda mãe é cantora toda mãe é cantora dorme filho que é hora de dormir mas coitada ela está cansada né mas está cantando bela paciente não é então exatamente então as primeiras canções que a gente escuta é da nossa mãe às vezes o pai fazendo a segunda voz mas é muito interessante a experiência musical ela é muito interessante as pessoas eu não consigo não se consegue primeiro tem que ser desinibido né e o cantor tem que ser amostrado esse é um problema né que eu sou tímido e aí às vezes eu tenho essa dificuldade de ser amostrado mas por exemplo é esse Nelson Gonçalves ele era gado mas para cantar não gaguejava porque quando a gente se canta o esforço é duplo né a respiração ela é diferente pronto agora só não me responder uma pergunta específica você fez curso de técnica vocal? fiz alguns cursos fiz algumas técnicas e cantei em coral quando você canta em coral dá um suporte suporte muito sempre quando se pergunta cantor na maioria das vezes também tem essa questão de ter sido formada em igreja né porque igreja tem um coral e aí você vai moldando a voz o Vailson está dando uma ideia excelente aqui vamos fazer uma live nós quatro eu concordo plenamente nós vamos montar aí para fazer no lugar no estúdio e ser uma live com os quatro é como eu te falei antes a gente precisa de um estúdio que é esses quatro talentos meu amigo porque na verdade é e a live e esse tipo de live às vezes a qualidade da internet também não colabora muito e aí a gente perde um pouco mas perde no estúdio fica perfeito ah nossa vai dar engarrafamento a Rose está dizendo aqui a Rose my dear querida professora de inglês do CPM canta lindamente em inglês e português é um poliglota daqui a pouco ele está cantando em tudo um abraço professor um tempo a Josie disse queria ouvir Pavarotti se possível tem Pavarotti aí para para a Josie mas como nos falamos antes ela é boa para um estúdio e nós vamos fazer no estúdio mas dá um pariu só o coro o coro da música só para ela matar essa vontade só um pedaço um trecho que maravilha e aí Josie olha aí depois a gente vai fazer uma live no estúdio ele canta essa melhor o Vice dizendo aqui que já tem tudo pronto o Centro Lima canta a mesma música em vários tons esse cara é um fenômeno foi a próxima música nobríssima vamos lá mandar um abraço aqui para Brinda Cruz candidata a vereadora de Salvador minha querida amiga Lima é o melhor amo diz ela vamos lá relógio porque não para relógio não me faças parecer ela irá para sempre breve o sol vai nascer não vê só tenho esta noite para viver nosso amor eu vou dar me recorda que sentirei tanta dor detém as horas relógio pois minha vida se apaga ela é a luz que ilumina meu ser sem seu amor não sou nada o tempo eu te peço faz esta noite perpétua para que meu bem não se afaste de mim para que não amanheça detém as horas relógio pois minha vida se apaga ela é a luz que ilumina meu ser sem seu amor não sou nada faz esta noite perpétua para que meu bem não se afaste de mim para que não amanheça detém o tempo eu te peço faz esta noite perpétua para que meu bem não se afaste de mim para que não amanheça para que não amanheça é que maravilha saiu o nosso o nosso querido da pousada dos frades o Anderson está dizendo que em 1994 toquei guitarra numa participação do coral da PM está lembrando muito bem sim 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 eu lembro lembro nobre ele diz ainda aqui um prazer conhecê-lo uma noite hiper agradável na companhia de vocês valeu nobríssimo estamos juntos sempre lembrando que o bate-papo na rede tem acontecido terça sim terça não então de hoje a 15 nós estaremos juntos de novo na 12ª edição do bate-papo na rede sempre como convidado um projeto que nós criamos para compartilhar as expertise de nossos amigos nossos amigos dos amigos os serviços os conhecimentos e tem sido muito bom conversar sobre saúde conversar sobre o comportamento e também essas participações maravilhosas na música um dos fatos marcantes da sua carreira dentro da polícia militar foi quando você teve uma participação no encontro com Fátima Bernardes como foi que essa participação se originou olha eu trabalhei lá no terceiro na banda de música e mandar um abraço para os amigos da banda de música de Juazeiro para o nosso comandante coronel Gilson Santiago Jago Messias grande amigo eu fui para Juazeiro fiquei lá por três anos e eu e um colega tivemos uma ideia de gravar fazer um CD sim demo mesmo fundo de quintal e um amigo nosso um amigo comum um abraço para Daniel Estela Estela em francês eu gravei o primeiro CD e o segundo também no estúdio dele e a gente começou a vender cantar e vender o que que dá vendendo vendendo então eu estava no mercado e uma menina uma repórter uma filiada da Rede Globo lá da TV Pernambuco perguntou se não queria fazer uma entrevista quero quero sim fomos lá para o quartel conversou o coronel o coronel deu permissão e tal e aí legal beleza e aí eu digo olha meu sonho é ir para o Faustão ela não você para na entrevista beleza e aí veio o pessoal do Faustão lá para Juazeiro fizemos várias tomadas lá entrevistas mas não deu certo não deu certo Faustão e esse diretor ele saiu da Cleodon meu amigo um grande abraço grande Cleo e ele saiu lá do Faustão e foi para a Fátima e ligou para mim eu já estava aqui em 2013 em Salvador já tinha retornado e ele perguntou você quer ir? eu digo meu amigo se quero já estou lá liguei para o nosso maestro Josué 12 e meia da manhã e ok alguma coisa nós vamos para a Globo vamos lá para a Fátima você me liga uma hora dez para brincar eu digo não é sério é sério era o Coronel Castro na época e aí nós fomos e aí cantamos lá foi uma ótima experiência uma ótima experiência que maravilha e assim qual foi o retorno que você observou em termos de ganho para a imagem da corporação em ver um policial militar fardado uma policial militar da Bahia se eu não me engano não é a primeira vez foi a primeira vez em rede nacional como você viu a repercussão deste acontecimento de uma maneira muito positiva alguns colegas inclusive até alguns oficiais dizem assim você abriu as portas depois foi foi você foi a major de Santana que ajudou a mulher na maratona teve o capitão Danilo que foi para um programa de Pedro Bial sim sim capitão Danilo que cuida das mídias sociais da corporação sim 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 foi uma experiência ótima uma experiência muito positiva muitas pessoas não sabem o meu nome muitas vezes mas eu cantou rapaz e aí como é que está o passageiro cantou é para você ter uma ideia eu estava vindo de Juazeiro e aí quem conhece essa estrada ali 116 407 o senhor do Bonfim tem uma subida e tem um posto da BRF e o carro sentindo o carro pesado e aí eu falo eu vim com a minha esposa e disse poxa está muito pesado esse carro é diferente quando eu olhei pelo retrovisor vi assim o no acostamento e chovendo e aí eu entrei lá no posto e comecei quando eu fui chegando o cara olhou assim para mim o BRF olhando assim para mim disse meu amigo o senhor papabai não o senhor não o senhor já cantou em algum programa desde o Jato não rapaz saíram de bar trocando pneu eu digo rapaz eles estão se molhando não não é isso aí eu sempre reflito faça o bem quando você faz o bem deseja o bem o bem lhe deseja né com certeza são exatamente 20 horas e 54 minutos o Instagram permite que a gente fique por uma hora mas eu vou voltar para a gente concluir em grande estilo com um pouquinho mais de conversa com o nosso querido sargento Carlos Lima e mais algumas músicas então eu vou pedir para que o nosso sargento cante mais uma canção daqui a pouquinho a live vai cair mas eu vou abri-la vou levantá-la novamente para que a gente continue com essa live e encerre em grande estilo ok então eu peço para todos vocês que estão assistindo aí ao vivo que retorne conosco daqui a pouquinho vamos para a próxima música nobrice para a próxima música olha aí vamos lá do outro lado da vida é sei lá está lenta ô Jesus mas vai acontecer o Genilson Mangabeira está dizendo show Carlos Lima meu amigo Pathy eita coisa linda Silva Geniz ama essa música e Lima cantando magnífico se não elogiar a produção a próxima live vai ficar comprometida é importante dizer que a qualidade de nossos convidados a culpa é da produtora Gleice Janiora que faz os contatos por isso que tem sido um show vamos lá bora lá um dois e internet internet nossa querida major Flávia queridíssima está dizendo comandante Lima não Lima é um cantor maravilhoso major Flávia Maria da Penha não oh my love my darling where and what you touch alone all the time and time goes by so slowly and time can do so much that you so much I need your love I need your love you expect your love to me Lord with the flow they deceive till they see open eyes overseas with the side wait for me wait for me all become home wait for me oh my love my darling my hope for your heart alone all the time maravilha maravilha pronto falta apenas um minuto para o instagram nos derrubar deixa eu mandar um abraço aqui logo para a galera antes de cair e nós retornarmos estela show de bola maravilhoso forte abraço meu sargento celebridade rose programa encontro eu assisti muito emocionante várias pessoas dizendo aqui que assistiu e foi muito bom né prepare já uma música aí nós já voltaremos com outra música do sargento Carlos Lima e aí nós vamos conversar mais um pouco sobre a sua trajetória até a reserva e vamos concluir esta live na segunda parte conto com todos retornando aí um abraço missionária Rocheline até daqui a pouquinho Tchau tchau